Tenho no quintal um limo eiro Junto ao canteiro d'Orclar Ele dá-lhe mães o ano inteiro E troca, rego todas as manhãs E troca, rego todas as manhãs Assim é mais geral chover primeiro Junto ao canteiro d'Orclar Tenho no quintal um limo eiro Junto ao canteiro d'Orclar Tenho no quintal um limo eiro E adeus, oh salsa verde, oh verde salsa E adeus que vou embora, meu amor Vou deixar as modinhas e as balsas Virei quando a laranja irá dar a flor Tenho no quintal um limo eiro Junto ao canteiro d'Orclar E ele dá-lhe mães o ano inteiro E troca, rego todas as manhãs Em troca, rego todas as manhãs Assim é mais geral chover primeiro Que se queira, rego todas as manhãs E adeus que vou embora, meu amor 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL